E aí chegou a hora, né, de contar... Aliás, eu acho que essa casa continua um pouco cheia, está na hora mesmo de esvaziar, mandar mais alguém embora, né? E é curioso, porque não é à toa que foi um paredão tão acompanhado de perto por tanta gente, tão disputado, que suscitou tanto interesse. Porque foram duas trajetórias assim, mama, na primeira semana, parecia que ia dançar, já se meteu num barraco, numa confusão. Na segunda semana, ficou ameaçada na corda bamba, ela foi se fingindo de morta e tal. Foi ali, começou a lavar muita meia e tal, foi permanecer. Marcelão, Marcelão, começou bem a luta, chegou a ser chamado de mestre. Aí depois deu uma surtadinha, perdeu o direito ao título, mas todo mundo tem direito a surtar dentro da casa. Aí a mama foi, continuou prestando muita atenção no jogo, vendo como é que era a dinâmica dentro da casa, do jogo, das eliminações. Foi lá fazendo contas, usando a matemática, fazendo articulações. Aí o Dourado, que tinha o charme do mau humor, perdeu um pouquinho a mão do mau humor numa hora. Ficou assim, um pouco... Soou um pouco antipático e não soube lidar com a diferença no momento que ficou sozinho. E é horrível se sentir sozinho como ele se sentiu. E, na verdade, ele teve uma atitude totalmente cabível, ele se isolou. O grupo não aguentou muito o isolamento dele, não. E foi provocar o Dourado. Aí, o que aconteceu? Mama fez tudo, como sempre, aliás, muito justificadamente, fez tudo para evitar o Paredão. A última coisa que ela queria era ir para o Paredão. Onde ela acabou? No Paredão. Já o Dourado, peito aberto, eu vou para o Paredão, não quero saber. Eu vou para o Paredão. Foi para o Paredão, uma mulher te jogou na lona, você foi a nocaute, está eliminado com 68% dos votos. Te espero aqui fora. Beleza, vamos lá. Agora não, pode crer. Prazer em te conhecer. Pode crer, pode crer. Isso aqui é para ti, ó, filha de f***. Perfumezinha para ti. Marcelo, boa sorte. Marcelo, para ti. Nossa, eu não acredito. Isso aqui eu não sei para quem eu vou dar, fica com vocês aí. Falou? Valeu, cara. Pode crer, valeu. Ai, boa sorte. Pode crer, aí, pode crer, mama. Valeu. Já dei tchau para todo mundo aí, Ju. Pode crer. É com medo. Até mais, galera. Valeu. Livre do auspício. Tô livre desse 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 auspício. E aí